O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais está fiscalizando irregularidades em obras e reformas aqui na capital mineira. O empreendimento que não estiver de acordo com as conformidades poderá ser multado em quase R$ 7 mil. Nossa equipe acompanhou uma blitz realizada pelo CREA neste empreendimento que fica na Rua da Bahia, bairro de Lourdes, região centro-sul de BH. O principal objetivo da ação é verificar a contratação de profissionais habilitados para desempenhar os serviços de engenharia, assim como a anotação de responsabilidade técnica. Com o objetivo de garantir que essas atividades sejam prestadas por profissionais devidamente habilitados e capacitados. Verificar a manutenção das estruturas da edificação requer avaliar vários itens, como elevadores, segurança, parte elétrica e hidráulica, dentre outros. No ano passado, o CREA realizou 46 blitzes em todas as regiões do estado, com um total de mais de 11 mil ações de fiscalização entre obras, empresas, contratos e quadro técnico. A gente tem um papel de proteção do próprio profissional, o resguarda e também a sociedade, que nós estamos aqui para proteger a sociedade. O trabalho de fiscalização é protegido por lei. Humberto é o engenheiro que está à frente da obra visitada hoje e aprova a ação. Garante até para o cliente final aquela solidez e o tipo, a performance de uma construção. Quem não estiver dentro do padrão exigido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, terá que pagar multas de acordo com a irregularidade apresentada. Elas variam de R$ 600 a R$ 6.800. Elas variam de R$ 600 a R$ 600. Eram de R$ 600 a R$ 600.